Ele veio como uma forte chuva E agora está sobre esse lugar Vai transbordar rios de águas vivas Quando o teu Espírito vier sobre nós Vem derramar sobre nós teu poder Faz chover aqui Vem com tuas águas de glória e poder Faz chover aqui Ele veio como uma forte chuva E agora está sobre esse lugar Vai transbordar rios de águas vivas Quando o teu Espírito vier sobre nós Vem derramar sobre nós teu poder Faz chover aqui Vem com tuas águas de glória e poder Faz chover aqui Vem derramar sobre nós teu poder Faz chover Vem com tuas águas de glória e poder Faz chover Não há nada melhor do que estar em tua presença Anseio por mais de ti Não há nada melhor do que estar em tua presença Anseio por mais de ti Não há nada melhor do que estar em tua presença Anseio por mais de ti Não há nada melhor do que estar em tua presença Anseio por mais de ti Vem com tuas águas de glória e poder Vem com tuas águas de glória e poder Oh, 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 oh Oh, 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 oh